e aí e aí e vamos buscar um peixinho ali e aí 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 Olha a gente passada? Vamos lá, vamos lá. O que é o que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois de se amassar o todo, tem até um pedaço na perna. Vamos lá. O pessoal pensa que é fácil. Vamos lá. Não é fácil não, mano. Aqui é para quem tem coragem, para quem tem medo de nada. Vamos lá. É verdade. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL